Como eu fico nessa casa, como estou linda em todo Direi que me acostume errado, fala meus pedaços, vai ter me de novo Eu preciso aprender a dar um pouco, esse é o nosso corpo Eu preciso aprender a dar um pouco, esse é o nosso corpo Eu preciso aprender a dar um pouco, esse é o nosso corpo